Oi gente, tudo bem? Como eu gosto aí, quem me acompanha aí no canal sabe que eu amo sobremesas que é com gelatina Hoje nós vamos fazer gelatina na casca das frutas, tá? Fica bem bonitinho, gente, bem gostoso E eu vou usar aqui, deixa eu mostrar para vocês Eu vou usar essa gelatina aqui Gente, tá no reflexo aí, por causa da luminária que está escuro Eu vou usar essa gelatina zero açúcar, tá? De morango com linhaça Que é uma delícia Pode ser de qualquer marca, eu nem sei se tem de outras marcas, tá gente? Eu não estou sendo patrocinada não, infelizmente Mas é só porque eu comprei essa aqui, eu estou mostrando para vocês Ela é zero açúcar e também tem a linhaça Então é muito boa, tá? E eu vou usar essa daqui também para quem aí quer o pessoal aqui que vai comer Que gosta de que é normal, né? Aí eu vou usar essa noceitinha também, nós vamos precisar das frutas Gente, nós estamos aqui também na pia, tá? Nós vamos usar um maracujá Olha, esse maracujá está bem bonito, tá gente? Vou, 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 eu optei pelo maracujá Deixa eu pegar aqui O limão, é um limão grande, tá gente? Ó, quem for colocar aí no limão Escolha um limão bem, assim, grande Escolha também um maracujá mais redondinho, assim, ó Um maior, que fica bem mais fácil de se trabalhar com ele, assim E uma laranja, gente Deixa eu pegar aqui E uma laranja E também nós vamos usar uma caixa de ovos, tá gente? O passo agora, eu higienizei, tá? Higienizei bem a casca das frutas, tá? Eu higienizei bem aqui, lavei bastante Você lava aí direitinho, do jeito que você é acostumada a higienizar as suas frutas Vamos cortar as frutas, tá? Você pode escolher, ou você corta ao meio Ou você corta assim, ó Tipo uma tampa, sabe? Melhor Então, gente Agora nós vamos limpar dentro, no caso Vamos tirar o que tem dentro da fruta Ó, o maracujá, nós vamos tirar o que tem dentro do maracujá A mesma coisa com a laranja e a mesma coisa com o limão É... aí a gente, sei lá Faz um suco aí, né? O importante é não desperdiçar a polpa da fruta, tá? Fica uma delícia, tá? Junto com a gelatina Dá todo um gosto especial E agora vamos fazer a mesma coisa com a laranja Aí pra tirar, ó É assim, como ela tá fazendo aqui Tá bem? Então, gente Só pra mostrar aqui pra vocês Olha, tiramos a polpa Mostra aqui Ó, tiramos a polpa, tá? Limpamos Mas a gente não limpa tudo, tá, gente? Pra ficar, como eu falei pra vocês Pra ficar aquele saborzinho da fruta mesmo, olha Limpamos Tiramos a polpa e deixamos o sumo, né? Aí, ó Na laranja, no limão Gente, isso fica muito bom Então eu recomendo Porque fica muito gostoso, viu? Essa dica assim Deixando com um pouco da fruta E na casta Que dá um sabor todo especial A nossa gelatina Então, gente Agora nós vamos misturar aqui A nossa gelatina Tá? Essa morango com linhaça Que eu falei pra vocês Zero açúcar Mas aí vocês Façam aqui Vocês acharem melhor O segredo pra nossa gelatina Na casca da fruta Ficar consistente Ficar receita Dá super certo Ficar legal Essa xícara aqui, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem 100ml Dá um 100ml por aí Nós colocamos 100ml de água fervendo E dois dedinhos Vamos colocar dois dedos De água gelada, tá? Aí nossa gelatina Vai ficar consistente E a receita vai dar super certo Vai ficar bem saborosa também Agora nós vamos mexer aqui Ó, vamos mexer bem Gente, aí você coloca Agora é só colocar Na casca da sua fruta, tá? Colocamos aqui Agora nós vamos colocar No limão Gente, colocamos a gelatina Dentro das frutas, olha E nós usamos o suporte aqui Da caixa de ovos Porque é difícil Colocar num pratinho e tal Então a gente coloca assim Na caixa dos ovos Que fica direitinho Porque agora nós vamos levar Para a geladeira E vamos deixar lá Até a gelatina endurecer Então a caixa de ovos Ajuda assim demais E quem for fazer aí Coloca na caixa de ovos Para ter assim Da sustentação, né? Então, gente Ficou assim, olha Fica bem bonitinho Tá vendo? Só assim já tá bem bonitinho A consistência fica boa Tá vendo? Ela fica mais durinha Ela não fica aquela gelatina Que vai logo caindo Tá? Meio molinho A consistência fica boa Então, gente Terminamos de cortar O maracujá Nós cortamos assim Só para dar um exemplo mesmo Mas aí você corta Do jeito que você quiser, tá? A laranja, o limão Nós cortamos É... Decidimos cortar assim Mas isso daí Vai dar criatividade De cada um Gente, fica a coisa mais bonitinha Deixa eu pegar um aqui Para mostrar para vocês Olha só que fofo, gente E sem contar que como eu falei Tem o sabor Ó Tá vendo? Tem o sabor, né? Ainda fica aquele saborzinho Da polpa Da fruta Que deixamos aqui Como vocês viram aí No começo do vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Da dica Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo E até o próximo Tchau!